É o item de número 5, processo número 48500-004560 de 2015, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta orçamentária do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, referente ao exercício de 2016. Relator, diretor José Jurosa. O ONS é pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº 9.648.98 e regulamentado pelo Decreto nº 50.81.2004, cujo artigo 1º atribuiu ao anel a sua fiscalização e regulação. Assim, é de competência da agência a aprovação do orçamento anual do ONS, conforme dispõe a Resolução nº 373.99 e o Estatuto do ONS, aprovado pela Resolução nº 328.2004. Em 10 de 15, o ONS encaminhou sua proposta de orçamento para o ciclo de janeiro a dezembro de 2016 em atendimento à Resolução nº 677, de 2015, que aprovou a compatibilização do ciclo orçamentário com o ano civil. Em 5 de 10, o processo veio à minha relatoria. Em 14 de 10, o ONS apresentou à NEL o documento que trata da adequação da performance organizacional praticada pelo ONS, a Lei nº 10.101, de 2000, que trata da participação dos lucros e resultado do PLR. Em 23 de 10, em reunião realizada na NEL, o ONS apresentou o desenvolvimento de seus seis objetivos estratégicos que correspondem às 20 ações estratégicas associadas ao programa de performance organizacional. Em 12 de 11 de 15, a SFF emitiu nota técnica nº 312, referente à análise preliminar da proposta de orçamento de 2016 e do plano de ação 16-20 encaminhado pelo ONS. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. A proposta orçamentária do ONS para exercício 16, num total de pouco mais de R$ 601 milhões, conforme tabela a seguir, contemple os seguintes itens. Os itens operacionais são os grandes itens, na verdade, que é o maior de todos, R$ 559 milhões e R$ 84 mil. O plano de ação 2016-2020, na ordem de R$ 33 milhões e a aquisição de bem-vitoria, em ordem de R$ 8,4 milhões. Ele teve uma variação, sofreu uma variação do ano passado para esse ano de 5,9%. Alguns itens aumentaram, outros diminuíram. Isso está bem explicitado na nota técnica. E registro que, conforme aprovado pela Assembleia Geral Ordinária da ONS, em 17 de quadro de 15, houve alteração no artigo 34 do Estatuto da ONS, de modo a compatibilizar o ciclo orçamentário do ano civil. E, assim, em 31 de 10, o ONS enviou ao anel a proposta orçamentária, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2016, compatibilizando, dessa forma, o ciclo orçamentário com o ano civil. E o ONS informa que a proposta orçamentária foi, primeiro, elaborada conforme a orientação estratégica e do seu plano estratégico, aprovada pelo Conselho de Administração e, por fim, calculada considerando os indicadores econômicos oficiais publicados pelo Banco Central do Brasil, se refere aos valores de custeio. E a SFF destacou que as despesas gerais com pessoal são de 55%, serviços de terceiro, 17,4%, isso é 7,4%, mas 55% já dão 72,5%, só na questão de pessoal, né, porque nada mais é que o serviço de terceiro também é pessoal. E arrendamento e alugais 4,4%, que totalizamos aí 77% da peça orçamentária. Então, o orçamento pessoal do ONS é no valor de pouco mais de 330 milhões e decorre do crescimento do quadro pessoal em 13 vagas, 7 de nível superior e 6 de nível técnico, passando de 782 para 795 empregado, da correção salarial de 7% dos valores a partir de setembro de 2016, conforme a projeção do relatório FOCUS, da continuidade da aplicação da política de meritocracia, prevendo 2% da folha de salário líquido de salários para despesas anuais de movimentação de pessoal, promoção horizontal e promoção vertical, a ser aplicada a partir de janeiro de 2016, correção do desvio de mercado, barração de retenção, conforme a sistemática em vigor, provisionamento em dezembro de 1,5% da folha líquida de salário a cada dois anos, e será considerado no ciclo 17 com aplicação condicionada do resultado da pesquisa salarial elaborada pela consultoria Rai Group. Gratificação de férias com previsão de dois terços de uma remuneração mensal e da previsão de até duas remunerações a título de performance organizacional, considerando as metas institucionais. Então, para 2016, a proposta orçamentária do INES traz como novidade a extensão do pagamento de remunerações referente ao programa e estrutura de performance organizacional, também aos seus diretores. Nesse sentido, foi proposto o provisionamento dessa parceira remuneratória com participação do lucro e resultado, em conformidade com a Lei 10.101 de 2000, o que, ao ver do INES, implicará na redução de encargos sociais e tributos, contribuindo com a redução do orçamento e, por consequência, para a multiplicidade tarifária. Tanto, para tanto, houve alteração estatutária, conforme a carta que cita aí, e eu transcrevo esse pedaço, que eu acho que é importante que eu leia. Adicionalmente, entendemos relevante destacar a reunião ocorrida no dia 14, 10 e 15, na ANEL, na qual participaram, vossa senhoria, outros diretores da ANEL e do INES, o diretor-geral da agência e do INES, e ainda o presidente do Conselho de Administração do INES. E, naquela oportunidade, foi apresentada a entrega e documento que trata da adequação da performance organizacional praticada pelo INES, à luz da Lei 10.101 de 2000, que dispõe sobre participação de lucros e resultados, o que propiciou, na presente proposta orçamentária, uma redução significativa de encargos de trabalhistas e tributos, cerca de R$ 9,6 milhões, medida que está alinhada à busca permanente da multiplicidade tarifária. Registramos, entretanto, que o Conselho de Administração tem, como a Assembleia Geral Extraordinária, entenderam que, de acordo com a análise jurídica realizada à luz de que dispõe a Lei 10.101 de 2000, a única forma do INES fazer jus ao efetivo aproveitamento da redução da carga tributária, consiste na alteração do dispositivo estatutário, conforme adiante será detalhado. E, nesse sentido, encaminhamos para as respectivas providências da ANEL a ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27 de 10 de 15, que aprovou a alteração estatutária para referida adequação da performance organizacional à legislação vigente, para a qual solicitamos a essa agência as necessárias providências, de forma que sejam auferidos os benefícios tributários previstos em lei, os quais já estão consideradas na presente proposta orçamentária. E, para a pronta referência, segue abaixo o quadro demonstrativo da alteração estatutária aprovada pela Assembleia Geral. Então, na verdade, o que é, principalmente na alteração do artigo 36, que diz lá na redação, no seu parágrafo único, hoje, ainda, aliás, antes da Assembleia Geral, estava definido que o INES não distribuirá lucros, bonificações, vantagens, pioniares e assemelhados, a seus associados e a seus administradores, sob nenhum pretexto, forma o título. A nova redação, ele altera de seus administradores para seus conselheiros. Então, isso faz com que eu permita que os diretores tenham o direito a ter recebimento de bonificação. E os gastos propostos para o serviço terceiro, representam 17,4% do total no orçamento sugerido pela INES, com acréscimo de 4,9% em relação a 2015. Aí, a gente observa que os maiores pontos de aumento foram de transportes, de terceiro, consultoria e manutenção priorial, além de serviços gráficos. E o orçamento total da rubrica, arrendamentos e aluguéis para o próximo ciclo, é de R$ 26 milhões, apresentando um aumento de 4,3% em relação ao período de janeiro a dezembro de 2015, conforme o quadro abaixo. Então, é a questão de, deve ser correção do aluguel. E o orçamento do plano de ação para o próximo ciclo, está estimado em pouco mais de R$ 33,5 milhões, e apresenta 5,6% da proposta orçamentária de R$ 16. Tem o Sinocom e os outros projetos, tem mais alguns projetos, o projeto Reger. E, por fim, cumpre observar que a documentação referente à proposta orçamentária será disponibilizada na audiência pública, cujo prazo de contribuição será de 10 dias. Diante do disposto e do artigo 17 da resolução 273 de 2007, vai registrar que o prazo de proposto para o recebimento de contribuição é excepcional em virtude do curto prazo para a deliberação do orçamento do ONF, que ele verá ocorrer até dia 15 de dezembro próximo, e da semelhança da estrutura dos gastos propostos com ciclos orçamentários anteriores, motivação suficiente para se recorrer à exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 17 da resolução 273. Então, diante do disposto e considerando a documentação que consta o processo em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 18 a 27 de novembro de 2015, na modalidade de intercâmbio documental, com o objetivo de colher subsídio de informações para aprovação do orçamento do ONF, para o 5 de janeiro a dezembro de 2016. Agora, eu não sei se havia necessidade de fazer essa alteração, com aquela redução que tem de tributos, exigia que tinha que fazer essa alteração, isso que eu fiquei na dúvida, do jeito que veio a carta deles, é isso mesmo, Araújo? É que eles falaram que eles fizeram uma alteração para diminuir o recolhimento de tributo em 9.6, mas havia necessidade que mexesse no estatuto da empresa. E é isso mesmo? Eu acho que tem que mexer no estatuto para propiciar que os diretores recebam, não que reduza os tributos, né? Tributo é outra coisa. A redução dos tributos, na última reunião, a gente se deve expor... É hoje. Fala ali, meu favor. É para a gente entender melhor esse assunto aí. E você alcança. A questão dos tributos, foi uma proposta que eles colocaram, estão trazendo como novidade, e, em princípio, a gente acha estranho essa questão dessa redução dos tributos em função da forma como eles estão pretendendo fazer esse pagamento aí aos conselheiros. Então, isso é uma matéria que a gente tem que analisar ainda. Eu não tenho uma posição a respeito disso no momento, não. Mas eu acho assim que é uma criatividade muito grande isso aí. e eu me preocupo com essa questão. Precisava aprofundar a análise. Tá ok. Tá ok, então. É o voto. Então, em discussão, eu estou também na mesma categoria do Araújo, que tem mais dúvidas nesse assunto, porque, pelo que eu entendi, essa pretensão de estender essa questão para os conselheiros, vamos dizer assim, uma consequência alegada o desejo que se quer buscar é fazer uma entre aspas um planejamento tributário, ou seja, ter um menor valor de pagamento de tributos e para isso é gastar o valor pagando uma remuneração. Então, isso evidentemente vai merecer uma análise muito aprofundada, que certamente as áreas vão fazer, o relator, mas eu também tenho dúvidas com relação a isso. longe de estar seguro de que isso seja o caminho. Me parece que é pela interpretação do Romeu, a lei que trata sobre a participação não estabelece uma isenção da empresa, que a bonificação tem uma figura tributária diferente. Você estaria fazendo uma transferência de recursos salários para a bonificação. Então, me parece que como os salários são irredutíveis, também, então não é bem isso. eu não dou o aumento salarial, dou o bônus, e aí já está presumido que daria o aumento e que, portanto, teria a carga. É um negócio, é um caminho muito tortuoso. E me parece também que, embora eu esteja aqui na audiência pública, a questão da remuneração lá da parcela do 1,5%, me parece que na forma como a gente via fazendo, provavelmente não vai dar mais para fazer. Então, é tudo bem importante estar na audiência pública porque faz parte do pedido e da praxe como a gente fazia, mas me parece que a contratação dessa consultoria não atende às recomendações da AIN e da CGU. Então, esse ponto provavelmente também vale um destaque de que está aqui na audiência pública, mas é porque faz parte do processo, foi solicitado, mas provavelmente não deve caminhar pelo menos na forma como foi feita no passado. Eu até sugiro, jurosa, que eu imagino que seja já a sua linha de instrução do processo, que eu acho que antes de concluir esse assunto, até porque tem algumas variáveis com relação a esse orçamento que a gente conhece, a gente fazer uma discussão em alguns aspectos, tipo esse que é um aspecto conceitual importante. Com certeza, na hora que a gente tiver mais adentrado ao processo, tiver algum resultado, vamos dizer assim, que a gente entenda que é importante, nós vamos fazer uma reunião com todos os diretores. Eu não traria esse processo de deliberação sem que a gente faça e tenhamos segurança naquilo que nós vamos deliberar. Nós já temos uma prática de, ao fechamento da nota técnica depois da audiência pública, se faz uma reunião técnica, para que a gente possa assimilar todos os conceitos. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 18 a 27 de novembro de 2015, na modalidade de intercâmbio documental, com o objetivo de colher subsídio de informações para aprovação do orçamento do ONS para o ciclo de janeiro a dezembro de 2016. Próximo item.